Fala meu clã, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Xavier e hoje é dia da crítica sem spoilers de Eternos. Bora lá! Antes de mais nada, já se inscreve no canal, vem fazer parte do melhor clã da melhor família da cultura pop. Me segue no Instagram, arroba Victoria Real pra gente poder ficar pertinho. Mas antes de mais nada, vou deixar uma dica e se prepara porque vai ter um negócio, um presentão que vocês vão amar. Porque a Golderi, ela tem o quê? Ela tem aqui ó, a facilidade. Tá com aquela preguiça, não sabe nem por onde começar a criar o teu site? A Golderi vai disponibilizar pra você o que a gente chama aí de criador de site inicial. É como se fosse o criador de site mesmo, mas eles oferecem toda a técnica. Você fala diretamente com os técnicos da Golderi do jeito que você quer, como você quer a foto, o texto. Os técnicos já te ajudam, te explicam sobre as ferramentas, montam o site do jeitinho que você quiser e pronto. É só começar a usar. Meio caminho andado, né? E pensando nisso, por que não dar um presentão pra vocês? Lá no Instagram, vou soltar no feed uma foto e quem mais comentar, eu quero meu site, arroba Golderi BR. Vai tá aqui ó, a frase pra vocês. Vai concorrer a um ano de criador de site grátis. Vai ter hospedagem, e-mail profissional, o domínio, tudo, tudo, tudo gratuito durante um ano. Então é só comentar muito, 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 muito que eu vou selecionar um de vocês. E agora vamos pra crítica sem spoilers de Eternos, né? Vocês já viram aí que o filme anda dividindo algumas opiniões, né? Já imaginava que nem todo mundo fosse abraçar a ideia. E a Marvel, a Disney, tinham aí esse grande desafio nas mãos, que seria introduzir novos personagens. O que que acontece? A gente já vem aí com 10 anos, né? De um MCU sendo construído. Então tem aquele apego emocional. A gente já sabe quais são todas as camadas emocionais. Homem de Ferro, desde Viúva Negra, Capitão América. Todos os personagens são muito bem alinhados e formaram esses pilares ao longo de uma década. Agora, entrando na fase 4, novos personagens, obviamente, começam a ser apresentados, incluindo Eternos. Eternos, ele tem uma pegada muito diferente de tudo que a gente já viu em termos de MCU. Por quê? Porque os personagens, a gente tá lidando com deuses, né? A gente tá falando de imortais, diferente de um Homem de Ferro ou de um Capitão América, que tem aí uma coisa mais palpável. A gente tá lidando com deuses. Então, de certa forma, um dos grandes desafios aí da Chloe Zhao, que é ganhadora do Oscar por Nomadland e a diretora do filme, seria, de certa forma, humanizar, trazer esses personagens pra perto, né? Do espectador. E as críticas maiores foram dentro desses termos. E, realmente, ele é um filme que cria uma espécie de distância entre você e os personagens. Por quê? Porque estamos falando de deuses, né? Então, todos os personagens são introduzidos, apresentados, né? Com os seus poderes, com as suas características. Todos eles, de certa forma, conseguem, sim, serem humanizados. As cenas de batalha são grandiosas, são épicas. Tem muitos passeios aí. Muitos de vocês me perguntaram, Vicky, mas por onde eles passam? A gente vai ver Eternos passando por Hiroshima, Macedônia, Babilônia. A gente tem um choque visual muito grande. De novo, é um filme que é muito diferente, desde os trajes até, no se portar de cada um dos personagens, porque eles são diferenciados. Eles não são humanos, apesar de terem a forma humana, né? Então, o filme, ele tem um ritmo muito bom. Gosto muito do roteiro. Gosto muito do que a ideia se propor... De toda a ideia, né? De trazer os Eternos. Até porque a gente tem aí, junto com Eternos, um leque que se abre para outras possibilidades do MCU. Porque a gente está falando de galáxia, a gente está falando de outros planetas. A gente está falando de um universo mais do que super, hiper, mega, expandido. E todo o elenco está muito bem trabalhado. Cada personagem vai ter o seu drama também introduzido, né? Que é uma ferramenta que aproxima, humaniza, porque cada um tem o seu BO aí para carregar, desde o Icarus até outros personagens. Seja um drama de cunho pessoal, seja um drama com relação ao poder, seja na parte amorosa ou não, né? Ou o drama também pessoal que outros personagens vão desenvolver, que aí é um papo um pouco mais para frente para o nosso vídeo com spoilers, né? Mas, em geral, um filme diferente, um filme muito bom, visualmente lindo. A paleta de cor é um absurdo. Esqueçam aquelas cores super, hiper, mega vibrantes. Ele tem um tom mais sóbrio mesmo. E é um filme que ele vai causar certa estranheza, porque ele vai fugir do óbvio em termos de tudo que a gente já viu de Marvel, né? Anteriormente. Gosto muito do filme, sim. Provavelmente, os personagens serão reaproveitados, né? Um pouco mais para frente e de outras formas. Não acredito que os Eternos vão encabeçar alguma coisa em termos de novos Vingadores, de uma nova equipe de Vingadores, mas eles podem ser grandes aliados ali. Até porque uma das doutrinas, né? Que foram passadas para eles seria que eles não poderiam se intrometer em nada que pudesse interferir no livre-arbítrio dos humanos. Então, é por isso que a gente nunca viu Eternos em nada que aconteceu com relação a Thanos, em nada que aconteceu com relação a Bomba de Hiroshima, em nada nesses grandes picos, né? Nesses grandes momentos que a gente acompanhou, tanto na humanidade, na parte real da Terra, né? Como foi a Bomba de Hiroshima, como também naquela realidade criada pela Marvel, como foi o caso do Thanos. Então, eles não podiam e não interferiram em momento nenhum, porque não era a missão deles evitar conflito ou facilitar, de certa forma, a vida do ser humano. Muito pelo contrário. Eles estavam ali com um outro propósito, que a gente vai falar no vídeo com spoilers. Que esse aí, eu já estou aqui com a minha listinha de spoilers para a gente poder falar, já viajar nas teorias. E é isso, meu clã. Quero saber de vocês como que está a expectativa. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fui.